Que Beleza Que Beleza O Açainho Passou Vérif 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 Il m'est maravillé Il m'est maravillé Que belé! Ela quer mais cura ali, ó. Eu acho que não tá mais cura. Ó! Como ela quer mais cura? Como mete uns pingaiana? Talvez... Olha aqui, então. Que bonito! Olha! Tem que registrar, né, gente? Ela não vai tá no final da sala, né? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Aqui em cima da casa, ó! Como é que tá essa nuvem? Só essa que tá mais cura. Eu tô com medo de chover aqui. Coloquei. Tem rua... Prometendo, hein? Minhas pombinhas passando aqui. Deixa eu ir trabalhando, deixa eu ir trabalhando, hein? Coisas do sol. Que isso, mãe? Ah, esse barulho aqui. Ah, esse barulho aqui. Parou! Parou! Ó! Não é cigarro, né? Não é cigarro, né? Lá! Parou! Parou! Uma cigarra Qual é esse barulho? Uma cigarrinha Como é que apareceu? Olha que novo E não é Cato Mas eu não lembro A Cato Uma camisa Uma camisa Uma camisa Uma camisa Uma camisa Mas não me respeito O cardal chegando Ele era isso, já foi embora Olha como a neve branca Como a neve Tudo para a banalha Vai ser uma tintinha neve Não percebeu a minha presença Fica por aqui Um abraço a todas as coisas do Souza Até a próxima